Cumprimento os senhores pais, mães, responsáveis e estudantes do Colégio Estadual do Paraná. Meu nome é Laura Issy Schmitz e é com muita satisfação que a partir de janeiro de 2021 assumi novamente a direção do colégio. Já fui diretora em geral do Colégio Estadual de 2012 a 2015, estive trabalhando na Secretaria de Estado da Educação após isso, fui chefe do Núcleo Regional da Educação em 2020 e novamente com muita alegria retorno ao Colégio Estadual do Paraná. O Colégio Estadual do Paraná em 13 de março deste ano está fazendo 175 anos de tradição de um ensino de qualidade, formando cidadãos e profissionais e fazendo parte da história da educação do Paraná e do Brasil. Gostaria de também informar um assunto que todos esperam tanto, que é o término da obra do Colégio Estadual da sede central. Está tão aguardado por toda a comunidade escolar. Então, estive já três vezes em reunião com os engenheiros fiscais responsáveis pela obra e existe, então, a previsão do término de uma ala, que o Colégio é dividido em duas alas, ala ímpar e ala par. Então, existe a previsão da entrega da ala ímpar para o mês de maio e do Colégio inteiro, a previsão de entrega é em agosto. Então, isso também é uma situação que todos nós esperamos com muita ansiedade. Todos os estudantes, professores, profissionais da escola querem muito voltar para aquela sede maravilhosa, centenária, que é a sede da João Gualberto do Colégio Estadual do Paraná. Gostaria também de ressaltar que estamos seguindo toda a legislação vigente em relação a este momento que nós estamos vivendo de pandemia. Estamos seguindo as resoluções da Secretaria da Educação e as resoluções da Secretaria da Saúde. Temos na escola uma comissão de biossegurança que está fazendo todo o mapeamento e o acompanhamento de todos os procedimentos necessários para um retorno de forma híbrida. Quero apresentar a equipe de direção que estará à frente da gestão do colégio neste ano de 2021. Professora Carla, diretora auxiliar do turno da manhã e tarde e responsável pela unidade do Amâncio Moro. Professora Simone Camargo, responsável pela unidade Guaíra de manhã e à noite Tiradentes. Professora Leisa Moreira, ficará responsável pela unidade Tiradentes manhã e tarde. Professora Juliana, responsável de manhã pela unidade Zacarias e à tarde pela unidade Tiradentes. O César é o chefe de divisão educacional, juntamente com a professora Yara, que ficará à tarde nos Zacarias e à noite no Colégio Estadual Xavier. O Paulo, secretário-geral do colégio. Aviso importante, todas as informações estão sendo postadas e atualizadas no site oficial do Colégio Estadual do Paraná. Então, aqui agora o César vai mostrar para vocês, que está o link na tela, como vocês vão então chegar até as notícias que vocês precisam, através do site do colégio, que está o link na tela. Obrigado, diretora Laureci. Bom, como a professora Laureci acabou de falar, eu sou o César, chefe da divisão educacional, e estarei com vocês trabalhando e discutindo questões relacionadas à aprendizagem dos nossos estudantes. E também eu gostaria de, neste momento, ressaltar a importância do acesso ao site oficial do colégio. É neste site que nós iremos postar, todos os dias, as informações extremamente importantes para o andamento e para o início das aulas. Então, é de extrema relevância que todos os estudantes, os pais, os responsáveis, tenham uma rotina diária de visualização do nosso site. Bom, para poder acessar o site, você vai abrir lá o navegador e vai acessar www.cep.pr.gov.br. Você vai rolar o site até encontrar o link das notícias. No link das notícias, sempre terá três destaques, mas tem muitas informações importantes dentro desse link das notícias. Então, você vai clicar lá no botãozinho, mais notícias, onde você vai encontrar todas as informações referentes ao início das aulas, vai encontrar todos os tutoriais, que é extremamente importante, principalmente para os alunos novos, alunos do sexto ano, alunos da primeira série do ensino médio e alunos que estão vindo de outras escolas, tá? Então, vocês precisam saber como acessar o aplicativo Aula Paraná, como cadastrar no Google Classroom. Vocês têm todos esses tutoriais disponíveis no site oficial do nosso colégio. Além disso, nós temos as plataformas de turmas, todos os links necessários para saber o CGM, que é o Código Geral de Matrícula, por exemplo. Então, não deixem de visitar o nosso site diariamente, principalmente agora, nesse momento da acolhida, que nós estaremos realizando com você, estudante. Nós postaremos no site, no link notícias, um cronograma para o acolhimento presencial dos estudantes, que irá acontecer nos dias 24, 25 e 26 agora dessa semana, quarta, quinta e sexta. Só que não é todo estudante que vem todos os dias, né? Como vocês sabem, estamos em reformas divididas em várias unidades e estaremos postando o cronograma desse acolhimento no link notícias. Outros canais também podem ser acompanhados, como, por exemplo, o Facebook oficial do colégio, o Instagram oficial do colégio também, que o link, tanto do Facebook quanto do Instagram, também estão disponíveis na página do nosso site oficial. É só rolar o site até o final da página e lá você vai encontrar o nosso link para o Facebook e o nosso link para o Instagram. Sobre o acolhimento, eu vou explicar para vocês agora que vai ser um momento onde os estudantes vão conhecer as suas sedes, conhecer suas unidades, vão conhecer todos os espaços disponíveis para as aulas e também conversarão com a equipe diretiva e com a equipe pedagógica sobre os protocolos de segurança, né? Então, os protocolos de segurança para a utilização do banheiro, para a utilização dos refeitórios, também iremos conversar um pouco, conhecer o grupo, conhecer as turmas. Este momento do acolhimento, ele é extremamente necessário para que vocês possam ter essa integração de início de ano letivo. Lembrando que estamos em momento de pandemia e temos a plena clareza que nem todos os estudantes poderão estar presencialmente nesse acolhimento. Então, pensando em vocês, a direção da escola pensou em realizar também uma videoconferência, uma MIT para fazer esse acolhimento, falando um pouco da sua unidade e também apresentando a diretora auxiliar que estará acompanhando o processo de ensino e aprendizagem de vocês. Para saber quais são os dias de acolhimento do escalonamento que nós realizamos, você vai acessar o site oficial do Colégio Estadual do Paraná, esse site que eu já mostrei para vocês aqui, e vocês vão acessar no link notícias e lá vai estar todo o escalonamento onde vai aparecer a sua turma. Por exemplo, nós temos lá uma turma do primeiro ano do ensino médio A. Nessa turma, temos 25 estudantes. Então, nós dividimos essa turma em duas partes para fazer esse momento do acolhimento. Do número 1 até o número 15, depois do 16 até o número 25, por exemplo, tá? Então, você tem que observar qual vai ser o dia do acolhimento da sua turma. Ainda sobre o acolhimento, estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Portanto, não fiquem com dúvidas. Nem você estudante, nem você pai, nem você responsável. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloque agora aqui no chat, que nós estamos com uma equipe para esclarecer as dúvidas de vocês. E caso a dúvida de vocês não seja esclarecida, ao fim dar essa reunião, nós estaremos organizando as perguntas em um FAQ, tá? Com as dúvidas frequentes e também postaremos no site e nas redes sociais para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Agora, eu devolvo a palavra para a diretora Laureci, que vai continuar dando orientações para esse início de ano letivo. Vocês perceberam o quanto é importante vocês estarem acompanhando todas as informações pelo site. O site do colégio é um grande canal de comunicação entre a escola e a família. Eu preparei para vocês algumas informações importantes. Acompanhem no slide, por favor. Muito importante, diante de qualquer sintoma ou contato com alguém com Covid, os alunos devem ficar em casa. Mesmo com o retorno presencial, será garantida a manutenção do ensino remoto para os estudantes do grupo de risco e para aqueles cuja família não autorizar a presença física na escola, sem qualquer tipo de prejuízo. E as orientações, então, sobre as atividades realizadas neste período de 18 a 26. Então, no período de 18 a 26, as atividades envolvidas pelos estudantes estão sendo realizadas de forma remota para as etapas do ensino fundamental 2 e ensino médio, sem mediação dos professores. Esse período é destinado à retomada das aprendizagens essenciais por meio do nivelamento. O cronograma de atividades específicas que estão sendo disponíveis pelos meios já utilizados em nossa rede estadual, que é o YouTube, o Google Classroom, aplicativo Aula Paraná, TV Aberta e trilhas de aprendizagem. Esses vocês já conhecem do ano passado, né? Vocês já participaram dessas atividades no ano de 2020. Por meio do YouTube e da TV Aberta, serão exibidos aulas dos componentes curriculares com a duração de 25 minutos. E aqui está a foto do nosso estudante André Guilherme, do 2º F, que no dia 19 de fevereiro mandou essa foto para nós que ele estava fazendo todas as atividades. No Google Classroom serão postados formulários com as duas questões referentes a cada aula. E esses formulários deverão ser respondidos pelos estudantes até o dia 26 de fevereiro. Então, não esqueçam, muito importante, responder esses formulários até o dia 26, porque após esse período, os formulários não serão mais aceitos. Os materiais impressos serão destinados somente aos estudantes que não têm acesso aos meios já citados e organizados a partir das aulas exibidas. Então, eu queria explicar um pouquinho sobre o ensino híbrido. O ensino híbrido, então, serão alunos em sala de aula e alunos online. Então, haverá um revezamento desses estudantes. Ora estarão em sala de aula, ora estarão online. Isso que nós chamamos de ensino híbrido. Então, aqui, para ilustrar, temos algumas possibilidades de revezamento de estudantes em sistema híbrido. Aqui temos o exemplo 1. Numa sala, um espaço para 20 estudantes seguindo os protocolos de distanciamento. Vocês viram que tem carteiras vagas. E essa turma tem 25 estudantes. Os pais autorizaram a participar presencialmente 16 estudantes. Então, dos 25 matriculados, 16 estão autorizados. Isso significa que não há necessidade de escalonamento. Ou seja, todos os 16 estudantes virão todos os dias para a aula. Porque nesta sala de aula, que nós temos como exemplo, comporta 16 estudantes com o distanciamento de 1,5m de cada um. Aqui nós temos outro exemplo de uma turma com 32 estudantes, onde todos foram autorizados. Então, de acordo com a metragem da sala de aula, cabem 16 estudantes obedecendo as regras de distanciamento. Então, isso significa que nós teremos, numa semana, 16 estudantes, enquanto 16 estarão estudando em casa. Na semana seguinte, troca. Esses 16 que estavam em casa virão presencialmente. E os que estavam presencial ficarão em casa fazendo as atividades. Então, aqui nós temos algumas formas de comunicação entre a escola e os pais. Então, nós já estamos enviando mensagens pelo aplicativo App Aula Paraná, mensagens de texto. Temos o site oficial do Colégio Estadual do Paraná, que o César já mostrou para vocês como entrar e quais as principais informações que vocês precisam ter. Temos o Instagram e o Facebook do CEP. Temos e-mail e também temos o contato telefônico. Entendemos que, via redes sociais, o contato é mais rápido e mais eficiente, porque temos quase 5 mil estudantes e os telefones realmente ficam bem congestionados. Vocês perceberam com alguns exemplos de revezamento. Então, gostaria de deixar claro para os pais e para os estudantes que não basta entrar no site, preencher o formulário, autorizando os estudantes a frequentarem presencialmente o colégio. Nós precisamos também fazer esse escalonamento, porque se todos os estudantes da sala forem autorizados, não vai suportar a metragem exigida. Então, nós precisamos que façam autorização no máximo, quem ainda não fez, até dia 26 de fevereiro, para que a gente possa organizar, então, esse revezamento. Então, se vocês fizeram autorização, agora tem que esperar para que a gente organize esse revezamento, porque se todos forem autorizados e todos vierem no mesmo dia, também não vai resolver, não vamos conseguir garantir o protocolo de segurança. Então, precisamos que os pais autorizem para que a gente possa organizar, então, o revezamento. Está sendo organizado também um horário intercalado de entrada. Então, as diretoras auxiliares estão organizando em cada unidade de ensino o horário intercalado de entrada, mas todas essas informações estarão no site. Teremos a frequência de limpeza e desinfecção dos espaços físicos, protocolo de aferição da temperatura, organização do período de recreio e salas de aulas, revezamento das turmas, como já foi dito para vocês, mas é muito importante que os estudantes entendam a necessidade de seguir todos esses protocolos, de colaborar com a organização do colégio, que os pais conversem com os estudantes, para que os estudantes também sigam com muito cuidado, porque a nossa maior preocupação é a segurança de todos. Temos também, então, uma lista de telefones importantes do colégio. O telefone da secretaria, o telefone da central administrativo do colégio, temos, então, o telefone do colégio Amâncio Moro, da unidade Tiradentes, da unidade Zacarias e Guaíra. O importante, nesse momento, é essa grande parceria, colégio e família. Pedimos que os estudantes usem corretamente a máscara, façam a sua parte na lavagem das mãos, que os pais fiquem atentos aos seus filhos, caso tenham algum sintoma de elevação de temperatura, que não tragam seus filhos para a escola. Mas é muito importante, nesse momento, essa parceria entre a escola e família. Importante destacar que estamos em processo de eleição de uma nova APMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual do Paraná. No dia 4 de março, teremos a eleição. E essa eleição, nós contamos com a presença de vocês das 8 da manhã às 21 horas. Estaremos aguardando que vocês venham o horário que vocês puderem, neste período, para que votem, então, na chapa da APMF, porque a Associação de Pais e Mestres e Funcionários do Colégio, ela é responsável por gerir muitos recursos importantes para aplicarmos na aprendizagem, para melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, pedimos que os pais passem no Colégio Estadual Tiradentes, neste dia 4 de março, no horário das 8 às 21 horas, repetindo, e façam a sua votação. Importante também destacar que qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem no chat desta reunião, agora, neste momento, que as diretoras auxiliares e tem uma equipe preparada que estão, neste momento, respondendo a todas as questões. Queria agradecer a participação e a atenção de todos nessa transmissão e dizer que estamos passando um momento muito difícil para todos nós, para nossas famílias. E gostaria de desejar saúde e que a gente possa fazer um trabalho forte de parceria em prol dos nossos estudantes. Obrigada.